Tem que ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades Com os amigos de verdade, pra gente ser feliz Tem que batir na própria fantasia, na nossa liberdade Tem um sede de amor, de medir dia a dia Só tem que viver, quem já foi criança o dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem que viver, quem já foi criança o dia Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Cujufa de chocolate, cheiro de grana molhada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada Era uma vez, um garçazinho no meio do nada